Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, troca, se inscreve no meu canal se você não for inscrito, rapaziada Porque é muito importante você se inscrever no meu canal pra te bater logo 6 mil inscritos, rapaziada É coisa de outro mundo, bater 6 mil inscritos é inacreditável, né, rapaziada Hoje eu vou reagir a homenagem aos delicas, rapaziada Hoje já teve um que eu reagir com vocês, agora eu vou reagir mais no que fizeram Mais uma homenagem, mano, isso eu acho muito foda, tá ligado? Então vamos reagir, o primeiro link da descrição é o meu Instagram, rapaziada Se cuidar daquela força, me seguindo lá com todo o respeito Me pedindo algum outro conteúdo, rapaziada, eu vou estar fazendo Me pedindo um react de algum outro cantor, eu vou estar fazendo também Então vamos que vamos reagir esses caras monstros, né, rapaziada Fé em Deus, vamos que vamos, fé É a gringa sua, negui Respeit DJ Matidi E o brabo tem nome Mara Boxe Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só porque eu tenho uma auto定agem e chave Elas querem se aproximar Não adianta, baby Que ela me love, 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 love Kiss, kiss, kiss É com os dracachavos E as perversas amigues Procuro me adiantar Vim morrer na cabra, vários substar Sei que nem tu faço assim Vários pagos de pureza e falam mal de mim Procuro me adiantar Vim morrer na cabra, vários substar Sei que nem tu faço assim Vim morrer na cabra, vários substar Ah, é, ah, é Mas os gols se voltou de ar Na favela é moradia Muita paz e muita fé E aí, irmão Humildade e disciplina Cê vai moscar Yo, wait, oh, beautiful girl Mas não vale um real A bitch posa em mim Do camarim, tipo o Rugal Forneceram as peças pra nós Bolamos um hit, carburamos bem Olha os cachorro passando Eles vão tentar copiar também Chapa Mad at me I think I know why Niggas, eu ando chapa Tão em desespero Quer tentar fazer primeiro Ver que os inimigos caem Chapa Chapa Lembra de onde veio Pra saber aonde vai Mad at me I think I know why Niggas, eu ando chapa 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 Eu vim pro baile só pra ver Ela passa de Louis Vuitton Deixa ela passar Deixa as mina samba Que no final do jet Ela sabe que ela vai dar Vai dar olé com nós De mil e cem Aceitamos a bude Eu passo na quebra de voo Que o mês se desfaz A rola é com nós De mil e cem Aceitamos a bude Eu passo na quebra de voo Que o mês se desfaz Pula 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 Nigu é trip Cante mula Se lărgu Urmulai O ati s-o snig Samba Mai Vários critica Fala, fala, fala Da minha vida Né Mais sem simpatia Esse que mais fala O que não sabe o texto Da minha vida O bom lugar Se construi Ca humildade É bom lembra O valor da sua Simplicidade Os tratorzão Eu fui buscar Tchá Só as carenada De lá Eu tô bem Mais bem Tudo que não tinha hoje tem Agradeço a Deus e amém Agradeço a Deus e amém Tô bem Mais bem Tudo que não tinha hoje tem Agradeço a Deus e amém Porque nós tá bombando Ela queda pra mim Dentro da Revo que quer mamar Ok Eu vou de Oakley ou de Nike Qual fica mais chave Pra tec ou bulgar e prato Quem muda o bordo Entre rajadas e pipoco Manda buscar pra nós carburar Um preto chave de nave Te incomodou Nunca botou uma fé Mais Deus que me Abençoou You want to love me I already know You want to love me Love me I already know Gare 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 g da hora habilidade cara pique jogador o mami patrocinou das grife nós enjoou levada hora habilidade cara pique jogador é as novinha tão a mil fez até psiu tamo no onjo na esquerda pra baixo então deixa no piu é as novinha tão a mil fez até psiu tamo no onjo fazendo uma boa então deixa no piu I'm a flop, so as I see you woke up in the club I'm a flop, se fode aí você que só faz puss look at me, fuck at me, look at me, fuck at me já que você tá com o perigoso, a drica patente alta dá um lábigo de grosso look at me, fuck at me, look at me, fuck at me já que você tá com o perigoso, a drica patente alta dá um lábigo de grosso na rua de casa some bomba na guerra é tudo ou nada nosso inimigo é o governo e quem nos fere hoje usa farga same girl, same girl, teu seu fome declinou o problema seu same girl, same girl, tô seu fome fudei esse fome então vai torce mais, fica pra trás, faz seu esforço enquanto a drica conta vai torce mais, fica pra trás enquanto eu valorizo a minha dear mama nós fecha nessa porra, no claro e no escuro nós canta, nós faz hit, nosso talento é puro eeeh... Dali Capela é o bonde da Tony Coutry cansei do lado ruim, tá faltando lado bom equilibrada, porém desequilibrada só realizei meu sonho quando eu pus meus You gon' have it to the modern, that job you gon' have it to the last with you leo mami, you cannot always want to do you gon' have it to the modern, that job you gon' have it to the last with you leo mami, you cannot always want to do novinha, vê se não mexe comigo que meu estilo é neuroticão você sabe que eu sou neurótico quando você para na minha frente e você olha desse jeito me deixa bem excitado apaixonado no seu rap apaixonado no seu rap ô simpático para de formar K.O. ô simpático para de formar K.O. ô simpático para de formar K.O. a Leah monitored rapaziada eu não tenho o que falar né mano os caras fizeram um homenagem e ai os cara bravo essa música ficou muito foda mano cada voz que a gente fica impressionado mano eu fiquei em meio sem a informação na música ta ligado? analisando a música aí ai tropa Esse beat que os caras colocaram na música Que meu Deus do céu Esse beat deu muita vida a música, tá ligado, mano? E uma coisa que eu admiro demais É a voz dos caras, mano E pode perceber, mano, os caras é muito foda Cantando muito foda, muito bravo, mano Foi mal, eu tive que xingar, mas é muito foda, rapaziada Não tem que falar, né, mano Então, rapaziada, eu acho muito bravo quando os caras reconhecem, tá ligado? Faz uma homenagem assim Eu acho isso muito foda, tá ligado? Porque geralmente, hoje em dia Muitos MCs que entram Não fazem essas paradas de homenagem Esse bagulho falando de quem era fã e tal Porque geralmente eles falam que era fã de um Mas na verdade é fã de quase todos que eram das antigas, tá ligado? Porque os caras das antigas são monstros, tá ligado? Eles escreviam realidade Como escreve até hoje, né, rapaziada? Realidade na música Então eu acho muito foda Essa geração que tá fazendo essa homenagem pra eles Esses fenômenos, né, rapaziada? Então, mano, eu tenho que falar poucas ideias, rapaziada Os caras são monstros Esses caras são de outro patamar Como eu falei Admiramos demais o trabalho deles E, rapaziada, se inscreve no meu canal Se você não for inscrito, mano Porque é muito importante você se inscrever E o primeiro link da descrição é o meu Instagram, rapaziada Quem puder me seguir lá Vai me ajudar demais Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo E arrebenta o dedo no like aí, mano Porque é muito importante também, rapaziada E, mano, como eu falei Esses caras são de outro patamar Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo, cara Tchau 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 Tchau